Fechado e agora palavras cruzadas, nós temos Negralia, musa do rap, e ela, Luciana Vendramini. Cris, mais ou menos, mais ou menos. Nome completo. Liliane de Carvalho. Luciana Regina Vendramini. Idade. Tenho três tipos de idade, uma que eu acho que eu tenho, uma que você acha que eu tenho e uma que eu tenho. Vinte e nove anos. Eu acho que eu tenho vinte e cinco anos. Profissão. Cantora e atriz. Atriz. Formação. Estudei teatro, quanto nes filho. Nenhuma. O que você canta no chuveiro? Eu gosto de cantar Elis Regina. Principalmente em Bromation, porque no chuveiro só eu ouço. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Qual o seu xingamento preferido? Meu pai fala que fica muito feio pra mim falar essa palavra. Idiota! Mas é caralho. Um ator com quem gostaria de trabalhar. Eu tinha vontade de trabalhar com Paula Ultran. O cara que fez o Tropa de Elite. Celso Moura. Não. Wagner Moura. Um filme que te deu medo. O Massacre da Serra Elétrica. Foi clipe. O thriller. Mas quando eu era pequena eu achava que era filme. Acredita no diabo? Ah, barulha. Sai pra lá. Eu acredito. Não acredito não, porque ele é mentiroso. Lula. De alguma forma me dá um certo orgulho, porque representa a classe mais pobre. Gostava mais quando ele era o Lula petista. Cheguei várias, assim. Conhece os efeitos da maconha? Conheço todos os efeitos da maconha. Eu fumei uma vez na minha vida e foi o terror da minha vida. Foi a pior coisa que eu fiz. A fome, da sono, moleza. Se fosse fazer uma plástica, onde faria? Eu não faria em lugar nenhum, mas eu já fiz. Eu reduziria um pouco minha bunda. Eu já fiz o nariz. Mas não ficou bonito. Já fiz mama. O que te dá pra ser? Quando realiza um trabalho, assim. Comer. Por quanto pousaria nua? Não pousaria mais. Não pousaria nua por causa da pressão do marido dos meus irmãos, cara. Ia ser um saco. O que mais gosta nos homens? De cheiro. Mãos, braços. Tudo que é coisa de homem. Tamanho é documento? Não quando é da sua estatura. Quando é da sua sabedoria. É. Já se relacionou com alguém do mesmo sexo? Putz grilo, que palavras usadas é essa? Ainda não. Não, eu não gosto. Dizem que a gente vai ter essa vontade um dia. Monogamia ou poligamia? Ah, peraí, monogomia, né? Hoje em dia tá todo mundo na poligamia, né? Monogomia, pelo amor de Deus, né? Mas monogamia. Uma celebridade com quem você transaria? Ai, gente, eu não posso falar isso. Nossa. Eu aqui, ó. Depois o marido fala, é, né? Eu acho incrível o Christian Bale, que fez o Batman, o último. Mentiu em alguma resposta? Não menti, eu menti. Bicadinha. Eu menti na... Ai, ai. Gente, mas que grossinha a Luciana Vendramini. Dá vontade, assim, de pegar, assim, ela no colo, entendeu? Assim, falar um... E o que, Marcelo? Tá falando? E o que? Não, assim, de pegar ela e levar, assim, pra casa. Entendeu? E fazer o quê, Marcelo? Não, assim, abrir o vinho e tu botar uma musiquinha, assim, entendeu? E fazer o quê? A mulher tá ficando cansada já. O quê? E apresentar ela pra minha mulher, que eu sou um homem casado. Ah, safadinho! Eu gosto de uma surubinha! Ah, seu safadinho! Ai, ai, ai. É o seguinte, atenção, muita atenção. No intervalo, a gente falou com a família do Felipe Massa, com o Dudu Massa. Ele disse que o Felipe tá deitadão no hospital, assistindo o CQC. Palmas pro Felipe! Ah, é, bom! Pô, sensacional! Aí, Felipe! Aí, Massa, legal! O CQC tá contigo, não vai ser em Valência, mas logo, logo você tá inteirão ali. Com certeza, velho. Botando pra quebrar. Agora é o seguinte, depois do intervalo, galera, depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre o oitavo integrante do CQC. A bagaça começa já semana que vem. Sim, sim, logo. Semana que vem. A gente mostra como vai ser isso tudo depois do intervalo. Até mais.